Tiago, quem vai ser o jogador fora o Neymar que você acha que vai dar um brilho da pesada que o povo vai amar e abraçar como uma mãe? Neymar é do Brasil, você disse? Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus. Tá jogando muito bem, Gabriel Jesus não vem jogando bem. A gente sabe que ele não vem jogando, né? Mas ele é melhor que o Neymar. Ele não vem jogando bem. Então é uma fase melhor, é o firmido. Olha, eu me arrisco a dizer o seguinte, eu acho que essa seleção brasileira de 2018 é melhor desde 2010, pelo menos. É melhor do que a seleção do Dunga em 2010, é melhor do que a seleção do Filipão em 2014. Só não é melhor, por causa dos valores individuais, quando o Brasil perdeu para a França lá do que o Roberto Carlos estava ajeitando a meia. Porque lá tinha o Ronaldo, tinha o Adriano. Quadrado mágico. Mas aqui, a seleção de 2002 é espetacular. O Rivaldo, Rivaldo, maestro demais. E eu morro de dó, eu morro de dó, porque o Rivaldo, na minha humilde opinião, foi o melhor jogador da Copa e ganhou o goleiro. Não tem carisma, né? O Oliver Kahn. Isso daí foi sacanagem, porque escolheram o goleiro alemão antes da final. E ele bateu roupa e o Ronaldo fez o gol, né? Bateu roupa, com chute do Rivaldo. Chute do Rivaldo. Chute do Rivaldo e o corta-luz do Rivaldo para deixar. O Rivaldo jogou muito aquela Copa. Muito, muito. E vou dizer mais, 98, o Rivaldo jogou muito também. Jogou muito. O Brasil foi para a final. Claro, e essa seleção de 2002, pouca gente sabe, desde 74, quando as campanhas dos campeões são feitas com sete jogos, antes eram seis, né? Foi a única seleção, a partir de 74, que ganhou sete jogos na Copa. Foi a seleção de 2002 do Filipão. Ele era um grupo fechado, eram bons jogadores. Ele era muito criticado, né? A gente se lembra. Ele levou o Marcos, ele era criticado. Mas ele botou os homens que ele confiava e o Brasil ganhava. Ele levou o Cacá com 17 anos. Coisa que a gente lamenta muito em 2010, não ter levado o Ganso e o Neymar, que foi a grande polêmica do Dung em 2010. O problema dessa Copa é que a camisa era horrorosa, com esses triângulos. Camisa brasileira é linda. A mais bonita é de 98. É um amarelo vivo. 98, 98 é linda. Essa camisa do Brasil é da cor do sol. Cor do sol. É a cor do sol. Não é amarelo, é sol. É solar. É solar essa camisa. É a canarinha. E você sabe que essa camisa era branca a camisa do Brasil. É a canarinha.